Olá malta! Hoje vou mostrar como podem fazer download dos Track GPS que deixo habitualmente nos meus vídeos. Eu tenho recebido alguns comentários a dizer que não conseguem fazer download do Track GPS porque não têm conta premium no Wikiloc. Mas não precisam de conta premium, basta ter conta gratuita e eu vou mostrar já de seguida como fazer. É muito simples, em cada um dos vídeos eu deixo sempre aqui afixado no primeiro comentário o link para download do Track GPS. Clicando em cima desse link, abre aqui a página do Wikiloc, carregam aqui neste botão do lado direito em cima onde diz baixar, carregam aqui nesta parte que diz arquivo e voltam a clicar em baixar. Automaticamente ele faz o download do Track GPS para a vossa pasta onde são feitos os downloads, os descarregamentos, as transferências. Cada computador tem uma forma ou uma pasta com um determinado nome. No meu caso é as transferências. E o Track GPS é este que aqui está. depois com o botão direito do rato, clicam em cima e aparecem-vos estas opções. fazem copiar. Vão ao vosso dispositivo GPS que já deverá estar nesta fase ligado no computador. O meu é um Garmin. Nas outras marcas deve ser muito semelhante, nisso não tenho a certeza, sempre usei Garmin. Abrem a pasta que diz Garmin, voltam a abrir a pasta New Files e copiam lá para dentro. E já está. É tão simples quanto isto. Tem o Track GPS dentro do vosso dispositivo GPS pronto para o seguirem sempre que quiserem. E é só isto. Espero que tenha sido útil e se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar o vídeo com outros que estejam agora a iniciar-se e deixar um comentário aqui no Youtube, pois tudo isso ajuda imenso na recomendação do vídeo. E se ainda não subscreveram o canal, espero que o façam para não perderem os próximos vídeos. É tudo. Até a próxima. Um abraço.